Eu quero uma dinamite carregada de amor Pra pôr nos corações de pedras que não querem se abrir Depois da explosão eu quero ver nascer uma flor E um grito de felicidade eu quero ouvir Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Eu quero que os cientistas com sua inteligência Descobram a felicidade através de o essência E transformem a bomba atômica em carinho e calor Pra quando explodir no ar cobrir o mundo de amor Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Eu quero ver na correria do povo a gritar Aquela surpresa tão linda tem na hora H E os chefes da grandes potências apertar os botões E no ar os mísseis explodindo entre flores e canções Vamos plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Vamos plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar aviões E com botõezinhos de rosas carregar os canhões